Qual foi o estupim daquilo ali até agora? Eu estava vendo, claro, assim, a minha visão de quem viu de longe, né? De longe, assim, eu estava no anel superior e aquilo aconteceu no anel inferior. Cara, antes do ocorrido, preciso te falar que a gente vivia um clima de paz e amor no Maracana. Então, assim, a quantidade, eu vi muita, eu cheguei muito cedo, eu fiz a seleção e fiquei, né, na região, entrei no estádio por volta de sete da noite. E comecei a ver muita gente chegando com camisa da Argentina, eu falei, cara, quanto argentino, falando português. Eram brasileiros que estavam no estádio com camisa da Argentina por causa do Messi. E o Messi, quando entrou para se aquecer, foi aplaudido pela torcida brasileira. E retribuiu, ele deu um tchauzinho e o estádio aplaudiu, eu nunca tinha visto aquilo. A torcida vaiou o nome do Emerson Royal, quando foi anunciado, vaiou o nome do Gabriel Jesus, quando foi anunciado na escalação, aplaudiu o Messi e aplaudiu o aquecimento do Messi. Era um clima de paz e amor. Aí vem o hino. Quando toca o hino argentino, vários torcedores brasileiros começaram a vaiar e xingar os argentinos. O que é uma babaquice, né, gente? Hino do país, cara. Sabe, tudo bem, quer provocar, quer falar do Maradona, do Canija. É do jogo. Agora, por vaiar o hino dos caras, muitos brasileiros vaiaram os hinos. E bem ali naquele setor, tinha uma reunião de organizadas, próxima aonde estavam os argentinos. E diante das vaias... Organizadas brasileiras. Organizadas brasileiras. E diante das vaias ao hino argentino, os argentinos não gostaram, começaram a responder. E aí se iniciou uma... Os argentinos responderam com violência, aos xingamentos e provocações. Os brasileiros aceitaram a violência, começou uma confusão. E a polícia entrou com muita truculência. Com muita truculência. Era necessária aquela truculência? Eu não sou um especialista em segurança pública. Agora, olhando aquilo, eu falei, cara, uma truculência que inclusive colocou em risco, que não tinha nada a ver com aquilo. Porque se iniciou uma correria na arquibancada, os jogadores da Argentina, num gesto que considerei exemplar, saíram do campo, porque eles estavam prontos para iniciar a partida. E foram tentar interceder também porque ali havia familiares deles, nesse setor ali, do Maracanã. E esse, o setor sul do Maracanã, e esse que vocês estão vendo os brasileiros ali montuados, é porque os argentinos que não queriam briga foram se afastando e começaram a espremer os brasileiros que estavam sentados ali. Cara, foi uma coisa assustadora, cara. Foi assustadora. E aí o Messi decidiu, como capitão, tirar o time de campo. Eu achei a postura dos jogadores da Argentina exemplar, cara. Ó, não vai ter jogo. Eu também. Não vai ter jogo, cara. Diante disso, não vai ter jogo. Exemplar a postura dos argentinos, né? Eu falei isso na transmissão. Esse é o meu relato de quem viu, Lino. Não sei se eu fui claro aqui, mas é o relato de quem viu que estava lá. Fiquei com a mesma sensação e falei a mesma coisa na transmissão. Ali, além de familiares, é um confronto entre dois países. Não é uma torcida organizada, não é uma bandeira. É uma nação. Então ali são os seus compatriotas que estão sendo agredidos. Foge de qualquer discussão esportiva. É uma questão humana. É uma questão de agressão física. Eles estão certíssimos. E falei, estão certíssimos de ir lá e estão certíssimos de irem para o vestiário. E se não quiserem jogar, também estão corretos. Se eles não quisessem entrar em campo, por conta de toda a barbárie que aconteceu, eles estavam cobertos de razão. Que bom que prevaleceu o bom senso e eles voltaram para disputar a partida. Só que mudou o ambiente. Porque aquele clima de paz e amor que havia antes dessa confusão acabou. Aí a mesma torcida, o mesmo setor, o setor norte, que havia aplaudido o Messi e vibrado com o tchauzinho dele, começou a gritar, aí, Messi vai tomar suco de caju. Os argentinos que estavam ao meu lado, no setor leste, que estavam em paz. Aí os brasileiros começaram a se estranhar com eles também. E aí começaram a rolar, porque, assim, o cheiro de sangue transformou o Maracanã, paz e amor, em arena romana. E aí isso contaminou, inclusive, o ambiente do jogo. Porque a seleção acabou entrando muito pilhada. E eu estranhei que os jogadores brasileiros, não sei porquê, não foram juntos com os argentinos ali. Não saíram juntos de campo, inclusive. Que é o que eu acho que a gente deveria ter feito. Diante daquela barbárie, os brasileiros, em solidariedade aos argentinos, saírem de campo também. Adiante disso aqui, ninguém joga. Até estranhei que os jogadores brasileiros ficaram no campo, ali, numa roda de bobinho e aquecimento.